Chegou o grande dia. Vamos fazer bonito, hein, Vitória? Vamos com todo o nosso coração. Com o coração e o empurrãozinho. Ricardo, eu quero te pedir um favor. Pois não, pois não. Pode falar, patrão. Quero a vitória da Diana na corrida de hoje. Façam suas apostas. Boa sorte, menino. Tá com medinho, é? Confessa. Corrida é corrida, Ricardinho. A gente só tem que entrar e fazer o nosso melhor. É. Vitória.